O que você é? Viado? Epa! Epa! Entra lá como fala! São Paulinho! Viado! Bicha não! Eu sou uma quase Vera, Uga, Verão! Mano, caneta, papai! Mano, mano, caneta! Viado! Eu estou aqui agora! Seu pai sou, seu viado, negócio da bunda, tudo que você deseja, faz suas coisas, negócio da bunda, Viado, vai dor, frutinha, São Paulinho! Vai!